Uma vigília pelas vítimas do terremoto no Japão acontece nesse momento no bairro onde vive a maior comunidade nipônica fora do país, a Liberdade, aqui em São Paulo. A repórter Sabrina Pires está no local. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Maria Lídia. Essa é uma vigília que lembra justamente um funeral. Tem cheiro de incenso, as pessoas acenderam velas, trouxeram flores, estão vestidas de preto justamente em sinal de luto. Um tambor faz aí o tom mesmo de funeral. Tem até um cachorro participando dessa vigília totalmente silenciosa desde que começou às 6 horas da tarde. Essa mesma vigília, além de São Paulo, está sendo feita neste mesmo momento em cinco capitais, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Mas essa também é uma homenagem, mas tem um cunho de protesto. Por isso, nós vamos conversar com a Rebeca Lerner, que é ativista, é uma das diretoras da Matilha Cultural. Queria te perguntar qual é o protesto aqui em meio a essa memória. Bom, nosso objetivo, além de prestar solidariedade às vítimas da tragédia no Japão e às pessoas que hoje estão ameaçadas pela radiação em função da crise de Fukushima, é dar um recado para o governo brasileiro que a sociedade está acompanhando, está preocupada e não quer a construção da usina nuclear Angra 3 e das quatro novas usinas que estão sendo propostas pelo Ministério de Minas e Energia. Quer dizer, também tem as vítimas da radiação além do tsunami, além do terremoto, né? Exatamente, essa crise nuclear, o pior cenário acabou se concretizando e agora, além de conviver com falta d'água, falta de comida, enterrar seus mortos, o Japão ainda vive sob a ameaça dessa contaminação radioativa, uma situação muito grave e muito triste. Quem são as entidades, as ONGs que participam deste protesto e também desta homenagem? Bom, na organização, então, a Matilha Cultural, 350.org, Eco Greens e algumas outras grandes organizações também aderiram, Greenpeace, Fundação SOS Mata Atlântica, IDEC, Vitae Civilis, enfim, todo mundo que concorda que o Brasil pode ser o país de energia limpa e renovável e não precisa da tecnologia nuclear, que é tão perigosa. Muito obrigada, a Rebeca Ler, que é ativista, uma das diretoras da Matilha Cultural. Lembrando que as doações ao Japão já somam quase meio milhão de reais vendas aqui do Brasil e serão destinadas todas ao governo do Japão. Mas quem quiser ajudar ainda tem a chance, é só ligar para a Federação das Associações das Províncias do Japão aqui no Brasil, o telefone aqui de São Paulo, 11, 3277-8569, 3277-8569. A vigília é aberta a qualquer pessoa que quiser participar, fica até às 10 da noite aqui na Liberdade. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Nosso agradecimento também a Rebeca Lerer. Uma boa noite.